Olá, vamos falar agora sobre os primórdios da colonização portuguesa no Brasil, o início da colonização portuguesa no Brasil, a efetiva ocupação dessas terras pelos Lusitãs. Por que digo efetiva ocupação? Porque até então nós tínhamos a presença esporádica de portugueses no Brasil, através do envio de expedições exploradoras e de expedições para fazer um patrulhamento, a vigilância do litoral contra invasores, que são as expedições guarda-costas. Mas agora nós temos uma mudança de postura dos portugueses em relação ao Brasil. Antes, um relativo desinteresse que corresponde ao período conhecido como período pré-colonial, agora a partir do envio da primeira expedição colonizadora, capitaneada por Martim Afonso de Souza em 1531, nós temos o início da ocupação, da colonização efetiva do território do Brasil. Ora, o que leva a coroa portuguesa, à época, com o rei Dom João III, a mudar de postura em relação ao Brasil? Antes, um relativo desinteresse. Agora, uma preocupação, um interesse maior e o início da colonização. Bom, basicamente nós temos, primeiro, a queda dos lucros com o comércio de especiarias no Oriente. Ora, os portugueses foram os pioneiros no processo da expansão ultramarina, entrando em contato direto com as especiarias nas Índias, no Oriente, através das suas grandes navegações. Mas, com o surgimento de nações concorrentes, que também vão atingir as Índias, através de outras rotas, e também com os custos cada vez mais elevados para a manutenção desses territórios conquistados, a partir da expansão ultramarina dos portugueses, digamos que o prejuízo ou o ônus estava sendo maior. Os lucros já não cobriam mais os gastos necessários, primeiro, para a realização de uma viagem que era muito perigosa e longa, as distâncias eram enormes, e também os custos cada vez mais elevados para a manutenção dos territórios conquistados pelos portugueses. Ora, outro fator que deve ser identificado para a efetiva ocupação do território por parte dos portugueses, o território brasileiro, o território colonial, é a ameaça representada por invasores. Notadamente os franceses, temos também os ingleses, mas principalmente os franceses, que não reconheciam, não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, tratado estabelecido entre portugueses e espanhóis em 1494, e que dividia os territórios do continente americano somente entre portugueses e espanhóis. Ingleses e principalmente franceses não vão reconhecer esse tratado, e vão promover algumas incursões no território colonial, inclusive estabelecendo o contrabando de pau-brasil com os indígenas. E temos também uma questão importante associada a uma mudança, digamos assim, mais que uma mudança, uma revolução religiosa daquele momento, do século XVI. Estou me referindo à reação da Igreja Católica ao aparecimento das chamadas confissões religiosas protestantes, o puritanismo, ou seja, a vertente calvinista da Inglaterra, temos também o luteranismo, o anglicanismo, enfim, A Igreja Católica estava perdendo milhões de fiéis para outras religiões, para as chamadas religiões protestantes. A Igreja precisava compensar essa perda de fiéis, conquistando novos fiéis em outros territórios. Ora, a expansão ultramarina, a expansão marítima, bem como a colonização de novos territórios, como o território brasileiro, representava esta possibilidade de se expandir a fé cristã, de se expandir a fé católica, através da catequização, da evangelização dos índios, ou seja, algo que vai ser feito pelos jesuítas, pelos membros da companhia de Jesus, ou ordem dos jesuítas. Ou seja, de certa forma, nós temos, com a expansão da fé cristã e a ação catequizadora dos jesuítas, uma legitimação dessa colonização. Mas o que legitimação? Vale lembrar que os portugueses, os católicos portugueses, eles acreditavam piamente que estavam realizando um favor para esses selvagens do Brasil, os índios. Eles acreditavam que, através da religião católica, estariam retirando esses índios da selvageria em que viviam e conduzindo-os a um mundo civilizado cristão, mais precisamente, católico. E vamos identificar no próximo item, próxima aula, como se dá a montagem do primeiro sistema político-administrativo implementado no Brasil, conhecido como Capitanias Hereditárias. Ok? É isso aí. Estúdio! Estúdio!